A prova paulista é uma avaliação bimestral da aprendizagem destinada aos estudantes do quinto ano da nossa rede municipal de ensino. E ela tem como objetivo realizar um diagnóstico da aprendizagem dos estudantes referente aos conteúdos previstos para aquele bimestre, conforme estabelecido no currículo paulista. Na nossa rede, aproximadamente 990 alunos realizarão a prova. No dia 12 do 9, hoje a prova foi composta por conteúdos de língua portuguesa e ciências da natureza. E amanhã, 13 do 9, serão os conteúdos referentes à matemática e ciências humanas. E nos dias 14 e 15, as provas serão reaplicadas para aqueles alunos que, por algum motivo, faltaram nos dias de realização das provas. Os resultados dessas avaliações serão utilizados para o aprimoramento da qualidade de ensino da nossa rede, permitindo que as equipes pedagógicas, tanto da Secretaria Municipal de Educação quanto das escolas jurisdicionadas, identifiquem pontos que precisam de mais atenção no processo de ensino e aprendizagem. Destacamos também que o público-alvo elegido da educação especial, eles terão um tempo maior para a realização das avaliações. O que continua sendo usada pela surpresa? O que se torne-se? Obrigado.